E agora mudamos de assunto para falar do lixo eletrônico que tornou-se matéria-prima para a criação de diversos segmentos da indústria. Um evento realizado para crianças de escolas públicas e particulares mexeu com a imaginação dos estudantes. No salão, crianças e máquinas dividem o espaço. A curiosidade toma conta daqueles que nunca viram um modelo antigo de telefone. Sobrou tempo até para alisar o cabelo de um jeito diferente. E aqui nós trouxemos empresas da região e mais a cooperativa dos catadores para que a gente possa mobilizar esses jovens estudantes desde pequenininhos a entender a importância do lixo reciclável e principalmente do lixo eletrônico. Imagina um universo repleto de tecnologia e inovação. No essência 10, carros, robôs e até materiais escolares são criados a partir do lixo eletrônico. O que eu mais acho legal são as coisas aqui do espaço, pois tem muita coisa aqui sobre ciência, satélites, planetas. Você ganha muito conhecimento, isso é bem legal. Por aqui a conscientização é o caminho para um mundo melhor. O Brasil é o quinto maior produtor de lixo eletrônico no mundo, mas só 3% do resíduo é reciclado. E a gente está falando muito disso, olha, isso tudo já foi, já teve presente nas nossas casas e para que a gente consiga fabricar esses outros eletrônicos que vocês vão continuar consumindo, a gente precisa reciclar os antigos. Gilberto é dono de trabalhos incríveis como esse, que tem como foco a educação. Todas as artes partem de materiais descartados e ganham forma nas mãos do artista. Quando você faz com amor as coisas aparecem, né, como chama a atenção e educar, né, e de baixo custo, isso aí é para ser divulgado. Todos têm que participar e tentar fazer e mudar esse planeta, mudar essa forma de pensar, trabalhar o consumo mais consciente. O único jeito do mundo ser salvo é através da beleza e da arte. E se ela sabe aproveitar até o lixo eletrônico para transformar e agregar beleza e arte, acredito que é o melhor mundo que essa geração nova pode esperar.